Eu nem ia postar esse vídeo porque eu sei que a análise no geral nesse canal não pegam quase nada de view Mas hoje eu resolvi falar de RAID 2 Porque a Bethesda me mandou o jogo e não tem nada a ver com a Bethesda E eu sei que vai ser sempre a mesma coisa Primeiro, porque ele é um FPS Em geral o que comenta aqui não sei se gosta muito de FPS Eu acho que eu nunca vi um comentário de alguém pedindo Para os FPS, os FPS, os fãs por você chuta Segundo, RAID é RAID E RAID 2 não saiu muito na mídia, não é mesmo? E terceiro, não tem Sonic na thumbnail Então não me enche o saco porque aqui não tem Sonic e eu quero... Serei ultra sincero aqui RAID 2 é uma bomba Uma bomba de emoção, animação, mecânicas incríveis e muito cringe para dar e vender Vocês lembram daquele vídeo de flops do ano? Jogos que eu comentei que poderiam ter flopado? Bem, eu coloquei lá os seguintes jogos O Eitan, acertei O Days Gone, é, eu errei Porque mais que o jogo seja ruim, muita gente acabou comprando ele Bubsy, é RAID 2 Esse eu errei feio Porque RAID 2 não só não flopou como foi acima das minhas expectativas E deixa eu falar um pouquinho dele aqui então Eu disse que eu ia ser super sincero com vocês E eu não liguei nada para a história desse jogo Tudo bem, no começo eu até tentei dar uma chance E entender o que estava acontecendo Mesmo que o jogo tenha sido dublado em português do Brasil Eu joguei a versão americana com legendas em português Porque o que eu quero mesmo é ouvir a voz original dos bonecos Pensando que ia fazer muita diferença e muito sentido né O lance é que a história é muito chata Depois de um discurso fascista do General Cross Um vilão aí que dizem que apareceu no primeiro jogo Esse cara Mano Esse cara toca muito terror Olha Ok, ok, voltando Depois do discurso desse cara aí Você vai controlar o Walker Um protagonista soldado genérico Que tá ali na batalha meio perdido Até que de repente O grande herói de ação O Ranger Que eu esqueci o nome Aparecem para salvar o dia dos mutantes Megalomani... Opa! É, ele é o grande herói que morre E o jogo é lotado dessas piadas Aí então você pega a armadura dele E se torna o poderosíssimo Ranger Walker Até que sua chefe badass morre nas mãos do General Cross E cabe a você resolver tudo Afinal você é o escolhido É o... Sei lá O que o Neil foi para a Matrix O que o Tony Stark foi para o Vingado E cabe a você matar o General Cross E se infiltrar na grande vilão do jogo A autoridade Se interessou pela história? Nem eu A jogabilidade é tudo que você faz no jogo As mecânicas de batalha do jogo São extremamente rápidas e demasia E muito frenéticas Eu sabia que ia ter uma menção ao Sonic Pelo menos uma Você irá descobrir nesse mapão Algumas fontes de habilidades novas Esses casulos gigantes Claro que você não precisa estar de todas elas Mas se for, melhor Quanto mais habilidades O jogo fica mais fácil E mais ágil O seu personagem Walker se torna E além dessas habilidades Esses casulos Às vezes liberam umas armas novas Temos só seis ou sete armas Mas mano, mano Tem arma explosiva Arma de gravidade Arma de tiro Que não faz nada Mas habilidades deixam o jogo incrível Tem pulo duplo Escudo Pulo mortal na cabeça dos brother Corridinha mais rápida Go fast E tudo isso Quando você usa em conjunto Para quebrar um poço de inimigos É incrível Eu diria Mil graus Claro que você Para se movimentar nesse mapão Terá carros e tanques E tudo aqui você pode evoluir Desde os seus carros Suas armas Sua armadura Com as habilidades Além de projetos especiais De personagens Que você encontra no jogo Esses projetos São nada mais Do que habilidades Mas mais simples Como poder carregar mais balas Conseguir ver mais detalhes do mapa Tomar menos dano E tudo é importante Não são habilidades Que você não vai usar A maioria delas Você acaba usando sim E só se dá conta Da importância das mesmas Depois de adquiri-las E isso É Raid 2 Você terá objetivos Como achar meteoros caídos Destruir comboios de carros Entrar em bases inimigas Se infiltrar em galpões Escondidos e sujos Com alvos de mutantes Destruir mutantes gigantes Destruir mutantes pequenos Destruir humanos pequenos Chutar cara de punk Chutar cara de punk colorido E tudo isso É muito divertido Afinal Esse é um videogame Como é que era o João? Videogame Exato É um jogo de videogame Eu sei que tem jogo Que se leva a sério demais Mas o Raid 2 Sabe disso E ele faz piada com tudo Ele sabe que é Cringe Ele sabe que é pra ser divertido E ele faz você se sentir muito bem jogando Afinal Você é o BEDESP O TRAGONISTA O WALKER O WALKER O que nome mais genérico Mas ninguém se importa Desde que você mate robôs Ande de tanquezinho Destruindo mutantes E deixa o punk colorido Tudo em pedaços Vale a pena Raid 2 tem em suas mecânicas O melhor de um FPS E sua história cheia de clichê E detalhes que ninguém se importa Tô falando por mim Fazem dele um jogo mediano É bom Mas falta alguma coisa Por sorte Ele é curtinho Ele tem o tamanho ideal 20, 25 horas Você termina quase tudo dele E sai como um bom joguinho Pra uma época do ano Que não tem lá tanto joguinho Né? Espera ele baixar o preço um pouquinho E taca-lhe o pau Marco velho Compra ele Taca-lhe o pau O meme velho Velho mil graus Taca-lhe o pau Taca-lhe o pau Taca-lhe o pau